Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal e galera, comparação de Destiny 2 no PC, Playstation 4 e Xbox One. E novos controles transparentes do Playstation 4 chegam em outubro. Depois de ter chegado antecipadamente nos consoles, o Destiny 2 ganhou um beta no PC e agora é possível ver os gráficos do game em todas as plataformas com que será lançado. E o canal Candyland compilou sequências de FPS da Band rodando no Xbox One, Playstation 4 e no PC. Então galera, taca aí moleque! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a galera ficou maluca, cara. A galera ficou maluca pra jogar o Destiny 2. Vemos aí que muita gente gostou do jogo, que tá incrível, né? Os gráficos estão muito bons. E a galera ficou maluca querendo jogar o Destiny 2. E agora a gente pode ver a comparação entre o Playstation 4, o Xbox e o PC. Cara, eu acho que quando sair pra PC vai estar vendendo, acho que acredito muito mais ainda que nos consoles, né? Porque no PC tem a opção do controle, ou melhor, do mouse, do teclado, né? Do que no Playstation 4 que vai ser no controle, né? Então o Destiny 2 tá incrível, enfim. O jogo pica, mano. E galera, em homenagem aos controles do Playstation 1, a Playstation anunciou novos modelos do joystick do Playstation 4 com visual transparente que será lançado no dia 17 de outubro nos Estados Unidos. Esses novos controles, né, galera? Eles vão ser transparentes, onde vai dar pra ver tudo dentro do controle, né? Vai dar de ver todas as engrenagens que tem dentro. Vai ter branco, cinza, azul, vermelho. Cara, vai tá da hora, galera. Eles foram inspirados no Playstation 1, cara. Que interessante, galera. Vai ser lançado no dia 17 de outubro nos Estados Unidos. Cara, quando chegar aqui, mano, tô pensando em comprar um desse aqui pra mim, porque, olha, se bem que o preço é bem carinho, então não sei se vai dar, né? Mas, galera, muito da hora. Galera, eu vou finalizar por aqui. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, galera. Valeu, fui!